250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo, 2 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar, pode ser meia, você que decide, 2 envelopes de fermento para pão e sal, 1 colher de sal. Pessoal, então nós vamos despejar aqui a farinha, 1 kg de farinha de trigo, 2 envelopes de pão. Vamos pensar assim, mas eu já vi ele fazendo essa receita, é porque essa parte da receita, pessoal, realmente eu já postei nos outros vídeos, só que eu já fiz pães diferentes, com essa mesma massa, agora eu vou fazer o pão recheado, tá certo? Então, vamos despejar aqui o fermento, os 2 envelopes, junto com a farinha de trigo e vamos misturar um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos pegar o leite e a água, 250 ml de cada e vamos levar ao fogo, né? Vamos deixar mornar um pouquinho, não pode deixar muito quente, também nem pode ficar frio, tem que ficar morna, pessoal. E vamos abrir, ó, já tá quentinho, já morninho, nós vamos agora, pessoal, reservar ele aqui e, né? Vamos preparar aqui no meio da nossa massa, faz assim um furinho e, né? Vamos começar a acrescentar aqui o açúcar, vamos também, pessoal, colocar o sal, uma colher de sal, os 2 ovos e o óleo, pessoal, vamos colocar aqui o óleo também e vamos misturar esses ingredientes primeiro. Eita, pessoal, é muito fácil fazer esse bolo, esse pão. Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva aí para ajudar, dá um joinha, para que o nosso canal vinha bombar cada vez mais, meus amigos. E vamos agora adicionar, pessoal, o leite com a água que nós amornamos. Vamos despejar aqui. Vem comigo, pessoal, e vamos misturar tudo agora, pessoal. Vamos misturar tudo. Fica muito bom, muito saboroso, pessoal. Eu já postei essa receita, tá bombando, as pessoas gostaram muito. E agora eu resolvi fazer essa mesma massa de pão, mas recheado agora, pessoal. E fica muito saboroso mesmo. Muito bom. Agora aqui nós já colocamos na mesa. Vamos aqui. Não precisa sovar, não, pessoal. Não precisa sovar, né? Vamos só untar a nossa mesa com farinha de trigo, para a gente poder trabalhar com ela em cima da mesa. Vamos sovar ela levemente, só para ela não ficar grudando muito na mão. Mas não coloque muita farinha de trigo, não. Tá certo, pessoal? E vem comigo. Se inscreva aí, pessoal. Deixa um joinha. E quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui curtindo o canal. Deixa um comentário. E se o seu comentário for um comentário legal aí, vai ficar no topo do vídeo aí como o melhor comentário. Então, agora, pessoal, aqui nós já preparamos a massa, né? Vamos abrir ela. Só um pouquinho só que nós vamos abrir essa massa aqui. Só esticar ela um pouquinho. Que nós vamos ter que partir ela no meio. Ok, já fiz, né? Agora vamos partir ela desse jeito. Pronto. Fizemos... Partimos em dois. Agora vamos colocar farinha aqui em cima da mesa e vamos abrir que nós vamos rechear essa massa. Pessoal, vai ficar muito gostoso. É um pão recheado, pessoal. Porque eu fiz com a massa de pão. E ficou muito legal mesmo. Muito bom. Mas, do jeito que ficou aqui, ficou tipo um lanchão. Vocês vão ver. Vocês abrem bem a massa assim, ó. Desse jeito. E vai ficar super legal. Muito bom mesmo. Abra bem. Principalmente, pessoal, para os lados. Vamos agora colocar o queijo. Fica que delícia, pessoal. Vamos colocar aqui o queijo. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscrevam aí no canal, viu? Não perca nada que nós vamos contar muita novidade. Agora vamos colocar o presunto. E vamos colocar aqui também calabresa. Indústria calabresa. Muito bom. E sempre tem que ter o orégano, né, pessoal? O orégano é o show aí que dá o cheiro especial. Fica muito legal. Agora, né, vamos fechar, pessoal. Por isso que eu falei. Abra bem para os lados. Agora, né, vamos fechar aqui. Muito legal. Muito legal mesmo, ó. Desse jeito aqui. Dá para vocês fazerem aí para vender. Vai ganhar um bom dinheiro, pessoal. Um bom dinheiro mesmo. E se vocês querem vender aí salgado, pessoal, a gente ensina aqui a fazer salgado. Muito boa receita. A gente ganhou muito dinheiro vendendo essas coxinhas. E está aqui no nosso canal, viu? O segredo da massa da coxinha é o nome do canal. Aqui, pessoal, eu coloquei quatro dedos. Quatro dedos aqui para ficar um lanche bem grande. Mas se vocês quiserem fazer menor, vocês coloquem aí só três dedos. Olha só, pessoal. Desse jeito. Bem legal mesmo. Opa, quase vou atorar o dedo. Aqui para ficar o outro eu vou fazer de três dedos. Muito legal mesmo. E eu já untei a forma com margarina e farinha de trigo, pessoal. Deixa eu pegar aqui a forma. Olha aqui, já coloquei na forma. Aqui eu já preparei uma gema com um pouquinho de leite só, pessoal. E nós vamos pincelar. Vamos dar uma pincelada. Se vocês quiserem fazer esse pão, pessoal, sem cortar ele do jeito que eu cortei. Vocês deixem ele inteiro e coloquem na forma inteira. Que vai ficar legal. E depois de pronto, vocês podem cortar os pedaços. Também fica legal assim. Mas eu já queria fazer já cortadinhas assim as poções. Que eu achei bonitinho. E por último, vamos colocar aqui o orégano. Uma pitadinha de orégamo por cima. Vamos aqui. Aí, pessoal. Aqui nós vamos deixar descansar apenas dez minutos. Apenas dez minutos só. Não tem segredo, pessoal. Coloque aí um guardanapo. Deixei descansar por dez minutos. Dez minutinhos. Enquanto esse aqui descansou por dez minutos, eu já levei ao forno. E preparei mais esses seis aí que vocês estão vendo. O outro já está no forno, viu, pessoal. Então, ao todo, se eu não me engano, deu nove. Nove pães recheados. E se vocês fizerem menor, dá bem mais. Bem legal, pessoal. Muito gostoso mesmo. Então, vamos agora, pessoal, tirar. Deixar, deixar esse descansar, melhor dizendo, por dez minutos. E vamos tirar o outro que já assou. E olha como ficou, pessoal. Eita, que o queijo derreteu, pessoal. E o cheiro do orégano, então. Ficou uma delícia. Não ficou como um lanchão de padaria, pessoal? Então, a gente pode fazer esse lanche com a massa do pão. Deixa eu só separar aqui o queijo. Eita, ficou muito bom mesmo. Ficou espetacular. Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Meu pai do céu. Que coisa gostosa, pessoal. Que coisa saborosa. Então, esse foi o nosso lanche, pessoal. Aqui eu cortei. O queijo saiu quase todo. Eita. Nem dá para ver direito, né, pessoal? Mas ficou muito gostoso. Recheado mesmo. E se vocês gostaram, pessoal, aqui da receita. Curte aí. Deixe um joinha. Comente dizendo o que você achou. E ficou muito legal mesmo, pessoal. Um forte abraço aí para todos que curtem aqui o nosso canal. Que comentam. Que se inscreve aí. Um forte abraço mesmo. E não esqueça, pessoal, de ativar o sininho. Tá certo? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.